Salve rapaziada, beleza? Bem vlogs na área. Bom galera, nada muito beleza hoje, porque rapaziada, eu recebi uma notícia, uma notícia triste na verdade, vi um vídeo triste, pra falar a verdade pra vocês, que não queria ter visto, entendeu? É uma coisa bem triste mesmo, e eu vim passar essa notícia aqui pra vocês, entendeu? Que me assistem, ou que assistem eles também, né? Que sempre busca estar informado, sim, por notícias verdadeiras e não por notícias falsas, entendeu? Então é o seguinte rapaziada, vocês estão ligados, o Tiringa, o Charles, o Tony, o Tony é filho do Tiringa, o Charles é amigo do Tiringa e chefe do Tiringa, o Tiringa pra quem não sabe, ele era um peão que trabalhava o Charles, que é o dono da fazenda, fazendo cerca, e o Charles tem um canal que chama Comédia Selvagem, entendeu? Ele gravava mais coisas de roça, né? Até que um dia ele chamou o Tiringa, né? Gravou o Tiringa, né? E todo mundo gostou do Tiringa, mano, e o Charles, pô, velho, todo mundo gostou, começou a gravar mais o Tiringa. E hoje, mano, hoje em dia, o canal do Charles cresceu graças ao Tiringa, e quase 10 milhões de inscritos, e o Charles mudou a vida do Tiringa, né? Através dos vídeos do YouTube, e o Tiringa comprou um carro novo, rapaziada, comprou o primeiro na estrada, depois um atouro, e o Charles também tem caminhonetes, tem S10, Hilux, inclusive o Charles, o Tiringa também anda nessas caminhonetes, e o Tony, que é filho do Tiringa, também anda no carro do Charles e do Tiringa. Mano, é o seguinte, pelo que eu entendi, o Tony sofreu um acidente com o carro do Tiringa, entendeu? Parece que ele pegou o carro escondido pra gravar um vídeo, ou fazer uma trollagem com o Tiringa, né? E sofreu um acidente com o carro do Tiringa, mano. E saiu uma reportagem aí, eu vi esse reportagem do acidente do Tony, o Tony sofreu um acidente, rapaziada, presta atenção, o Tony sofreu um acidente com o carro do Tiringa, que é o pai dele. Pegou o carro escondido pra gravar um vídeo, ou pra sair, pra fazer um trollagem com o Tiringa, e deu errado, ele sofreu um acidente. Eu vi esse vídeo e resolvi mostrar pra vocês aqui na internet esse vídeo, essa reportagem sobre o acidente do Tiringa, sobre o acidente do Tony, pegando o carro do Tiringa. Quem sofreu um acidente foi o Tony, filho do Tiringa. Então, eu vi esse vídeo, mano, mas no final desse vídeo, depois que eu vi esse vídeo, eu percebi alguma coisa, e eu vou passar isso pra vocês. Eu quero que vocês assistam o vídeo do acidente aí do Tony, né? Que inclusive é um acidente grave, né? Que aconteceu aí com o carro, destruiu o carro. Eu vou mostrar esse vídeo pra vocês, e ó, assista o vídeo até o fim, que eu tenho que falar com vocês no final desse vídeo, é uma coisa muito importante. Então, assista esse vídeo do começo até o fim. Pra vocês entenderem a história, e não for... Vamos sair daqui do vídeo, do meu canal, com a metade da história. É muito importante. Vamos pro vídeo. Um youtuber famoso que se envolveu em um acidente de carro, o Emanuel Perim, tem mais informações pra gente nesse caso. Oi, Emanuel, é mais um daqueles que gosta de... Porque é o seguinte, a internet, até a gente vai falar sobre isso aqui no Balanço Geral ainda hoje, é um bom terreno pras pessoas trabalharem imagens, de repente ficar famoso, né? Muitas curtidas, muitos likes. É, ganhar dinheiro, não tenha dúvida disso. Mas também vou dizer, tem uns que só me aprontam na internet, rapaz. Exatamente, já adquire um sucesso rapidamente. Quando ela sai da internet, pra vida real mesmo, ela pode levar muito dessa sensação que ela pode tudo, né? Será que não foi o caso desse youtuber? Olha, um carro de luxo envolvido em um acidente. Você vê aí imagens do carro, um youtuber bastante famoso. Esse carro aí, gente, é só o tanto de seguidores que ele tem pra conseguir fazer uma compra como essa. Pois bem, ele tava passeando pela PR445, acabou não controlando o veículo, muito potente, bateu na traseira do carro que vinha logo na frente. Tentou desviar. Aí bateu num motociclista também. Ou seja, foi um acidente bastante grande, sem proporções maiores físicas, mas apenas a questão material mesmo. E aí muita gente tá comentando sobre a postura dele, que poderia estar até, né, gerando conteúdo ali, com o carro, aquela coisa toda, e dirigindo. Não se sabe. A polícia agora está investigando já, só mais que foi um prejuízo grande, isso foi. Bom, rapaziada, é o seguinte, vocês assistiram o vídeo aí do acidente do Tony? Mano, beleza. Eu assisti o vídeo, chegou pra mim, tinha lá mais de 5 mil visualizações, tava lá, Tony sofreu um acidente com o carro do Tiringa, né, que é o pai dele. E eu, mano, coitado. Aí eu fui olhar o vídeo e tal, e como eu trabalho com isso, eu sei que o vídeo é fake, rapaziada. O vídeo é editado, é fake. E eu fui num canal do Tiringa pra ver alguma coisa, no Instagram, não tinha nada disso. Ou seja, mano, postaram um vídeo fake do acidente do Tony com o carro do Tiringa. É fake, certo? Então o vídeo não é verdadeiro. E o que eu tenho que falar pra vocês, rapaziada? Eu, eu inventei, né, no YouTube, trollar do acidente. Mas o que eu faço, rapaziada? Eu faço a montagem no acidente, né, e pego os carros que os donos só teve machucados leves, né, de real, e o carro tem seguro. Ou seja, o cara, além de sofrer um acidente, ele ganhou outro carro de volta e ele tá bem. Beleza. E o que eu faço, mano, quando eu faço esses vídeos de trollar do acidente que eu inventei? No final do vídeo, eu sempre falo, rapaziada, deu uma trollagem. Quem caiu, fala sim. Quem não caiu, fala não. Então, mano, eu não espalho fake news. Eu espalho o seguinte, é uma trollagem. Eu vou, faço a trollagem do acidente. No final do vídeo, eu falo que é uma trollagem, que é uma brincadeira, que não é pra levar a sério, leva na brincadeira. Que a pessoa que eu falei que sofreu um acidente, ela tá bem, era só a trollagem. E isso, beleza. Mas esse cara que fez esse vídeo, mano, ele postou o vídeo na internet, falou que o Tony sofreu um acidente, mas nada. Ele falou que sofreu, não falou que era mentira, que era brincadeira, mas nada. Então, quem não conhece, quem não entende de edição a essas coisas, quem não vai pesquisar sobre isso a fundo, vai achar que é verdade. E isso eu acho errado. Entendeu? Isso eu não faço. Então, o que eu faço? Eu faço trollagem de acidente. Eu falo que sofreu um acidente, no final do vídeo eu falo que é brincadeira, que é uma trollagem, que estão todo mundo bem, que só não passam uma brincadeira. Mas pessoas que espalham fake news, eles criam a montagem, entendeu? E só cria a montagem, fala que sofreu um acidente, é só isso. Não fala que depois do vídeo é uma brincadeira, é uma mentira, é um fake, entendeu? Deixa o vídeo rolar como se fosse verdade. Isso eu acho errado. Então, não faça isso, rapaziada, por favor. Então, é isso aí. Já eu vim aqui para esclarecer para vocês. Ah, Dei, por que você falou no começo do vídeo que era fake? Mano, se você tinha falado no começo do vídeo que era fake, esse vídeo ia continuar rolando aí e vocês não iam saber, mano, se era verdade ou mentira. Então, eu resolvi pegar a atenção de vocês até no final do vídeo, trazer para mim, informar para vocês que esse vídeo que está rolando no acidente do Tony é falso e eu vim aqui para desvender esse time-se aí para vocês, beleza? Então, um abraço para todo mundo que me assistiu. Se inscreve no canal, deixe seu like. Fui, valeu, tamo junto. É nóis! Fui, valeu, tamo junto.